Vamos lá, tenha certeza e sempre confira se o produto está classificado na Anvisa. Você pode pegar o site da Anvisa, você coloca a marca do produto e lá vai sair, ok? Se o produto está cadastrado na Anvisa ou não, tá? Fit isso. E mais uma coisa, não deixe os clientes pegarem o seu produto. Não deixe em exposição, tá? Não deixe uma criança pegar. Ah, o cliente quer ver, não deixa ver, tá? Porque isso aí é um produto seu. Ele pode ver, saber se lembrar a sua mão. Olha, esse aqui é o produto, como é que está a validade. Ele pode até ver o frasco, mas não deixe ele abrir, não deixe ele ficar mexendo o seu produto. Ah, dá um pouquinho para mim, eu vou levar para a minha casa? Não, não posso, tá? Porque são produtos 100% profissionais. Então você não pode deixar exposto, cuidar de onde você vai armazenar. Não armazena perto de pontos de energia, não deixa perto do sol, tá? Iluminação, sempre lugar arejado, se possível fechado. Tá bom? Não pode ter contado. Outra dica que eu te dou, não faça procedimento químico se o cliente trazer o produto dele. Existe muito isso aí, às vezes, se o cliente vem e fala assim, quanto que é a progressiva? E você fala o preço. E se eu trazer a minha progressiva, quanto que é? O mesmo preço. Eu cobro da mesma forma, tá? Às vezes até é mais caro. Por exemplo, minha progressiva, quanto que é a progressiva? Vou dar um exemplo aqui, tá? 150 reais. Se eu trazer o meu produto, quanto fica? 180 reais. Nossa, mas fica mais caro, fica. Por quê? Porque eu não conheço o produto, não sei o cara pode estar armando para mim, não sei o cliente pode estar armando para mim. É um produto que eu não conheço. Então coloca uma regra, trabalhe sempre com o seu produto, ok? Bom, vamos lá. Então nós tomamos cuidado. E outra, você, a partir do momento que você se formar, você vai estar certificado, ok? A comprar produtos linha profissionais. Dependendo do lugar que você vai comprar, na loja que você vai comprar, na perfumaria que você vai comprar produto químico, vai estar escrito assim, ó. Um corredor somente para profissionais. Ou seja, só para quem é formado, tá? Só para quem é formado. Então você se formando, você vai ter acesso a esse corredor de produtos profissionais, ok? Então, tem algumas lojas, né? Que tem até uma certa parceria com a Embeleze, modo de dizer que quando você se forma na Embeleze, você pega o seu certificado, uma declaração, você vai até essas lojas, você faz um cadastro lá, você ganha uma carteirinha da loja e você consegue comprar, ter acesso a produtos profissionais, ok? Tá? Então, trabalhe sempre com produtos profissionais. Não trabalhe com produto caseiro. Tem pessoas que fazem produto caseiro, ah, pediu uma progressiva base de maisena. A menina pegou maisena, colocou no liquidificador, colocou óleo, azeite, colocou mais negócios, misturou, bateu e passou no cabelo. É, cara, não vai com essas ideias, tá bom? Não vai, por isso que vai dar problema. Vai dar problema nos procedimentos. Use produtos de qualidade, use produtos de boa procedência para que seja legal para você, tá bom? Bom, na página 25, nós vamos falar um pouquinho sobre a proibição do formol. Por que o formol é proibido? O formol, ele é uma substância para deixar vivo uma coisa que já está morta, uma célula morta. É muito usado em corpos, né? Quando a pessoa morre, enfim, acaba lá usando o corpo para manter o corpo, né? Mais tempo, né? Para fazer o velório, enfim. E é usado também em outras coisas, alguns procedimentos que... Outros procedimentos, né? A Anvisa libera 0,2% de formol nas progressivas. Mas foi feito uma pesquisa no Inmetro, inclusive até o Fantástico passou isso, que tinha progressivos que tinham 15% de formol. Por isso que o povo morre, por isso que dá problema, tá? Porque as pessoas não respeitam isso, tá? E o formol, ele é altamente cancerígeno, tá? O formol é uma substância que quando você coloca no cabelo, ele ingesta o cabelo, tá? O que acontece? Ele cria uma camada. Vamos dar um exemplo que meu dedo é um fio de cabelo. Quando eu passo o formol, ele vai criar uma resina por cima do fio, tá? Por que as pessoas gostam de formol? Porque cria-se uma resina, então ele estica mais. Só que ele não é uma substância que trata o córtex, a parte interna do fio. Então ele cria uma camada por cima. Quando você sela ele, é como se fosse uma resina, tá? Que se cria em cima do cabelo. Ele estica mais. Só que quem tem progressiva com formol, o aspecto dele é pesado, ele fica mais pesado. É comprovado que o peso do cabelo aumenta em 35% a 45% quando você usa formol. Ele fica mais pesado, tá? E qual é o problema do formol? Quando você inala esse produto, quando ele vira fumaça, né? No gasoso, quando você respira ele, ele entra dentro do pulmão, ele não vira uma fumaça. Quando o pulmão expira e coloca pra fora, o formol não sai. Tá? Por quê? Porque quando inala o formol, ele cria uma molécula molhada. Então ele cola no pulmão. Então ele não consegue sair. Você inalou, ele entra no pulmão e ele trava no pulmão. Tá? Ele fica parado no pulmão porque ele virou uma molécula e ele gruda nas paredes do pulmão. Tá? Outras progressivas sem formol não. Você inala, depois o que acontece? Ele sai de novo. Pode dar algum problema na respiração? Pode dar. Mas ele sai. Ele não fica no seu pulmão. Ok? Agora o formol, ele fica localizado. Ah, e agora? Eu usei formol uma vez, eu tô com problema? Não. É claro que isso é uma rotina. Diário. Se você tá fazendo, vai fazendo, vai fazendo, daqui a cinco anos, cara, o seu pulmão vai estar cheio de formol e vai causar problema pra você, pra sua saúde. E o formol, ele tem uma substância, quando você respira ele, ele entra no pulmão, né? Ele não sai, ele acaba indo pra corrente sanguínea. E aí que causa as enfermidades. Em contato com o olho, o olho fica vermelho. Tá? Dá insuficiência respiratória. Quem tem problema de rinite, sinusite, se fizer progressiva com formol, você pode pesquisar e perguntar pra alguém que já fez isso. Dá uma dor de cabeça insuportável. Quem tem problemas respiratórios, dá problema. Essa mulher que morreu, essa cliente que morreu no final do ano, que passou em todas as nossas TVs, ela tinha problema respiratório. Tá? Então, o formol é proibido porque ele é altamente cancerígeno, prejudicial à saúde. Cara, né? Então, é grande problema. Sai lágrima, tá? Dá perturbações respiratórias. E tem uma lei, tá? De proibição dele. Olha a lei aqui, a resolução do número 36, baseada na lei 6.43.7.77, que considera a infração sanitária, a adição de formol em produtos de beleza e proíbe a venda deles em substâncias em locais como farmácia e supermercado. Mas, professor, eu vou conseguir comprar isso? Vai, hein? Vai ter produtos que vão ter progressiva. Inclusive, o nome progressiva está sendo queimado no mercado. Você vai encontrar progressiva com o nome reconstrução térmica, reconstrutor capilar, hidratação profunda, tá? Porque, às vezes, tem produtos que você vai comprar e não tem produto nem mais progressiva. Eles vão vender produtos conforme o mascarado nome. Ok? Mas, se você... Nós indicamos não usar. O Instituto Ibeleze indica não usar porque nós estamos preocupados com a sua saúde e com a saúde do cliente. Ok? Agora, se for usar, é um perigo que você vai correr. Ok? Existem bons produtos. O nosso progressivo que nós vamos na sala de aula é um bom produto. Existem progressivas orgânicas. Existem progressivas 100% saudáveis que vai fazer o procedimento químico, vai fazer uma boa progressiva e vai ser um bom resultado. Não vai precisar de formol. Outras progressivas, se o formol trabalha na resina, na parte de ingerça o cabelo, outras progressivas já... Ele começa a alisar o cabelo dentro do interior, que é o córtex do cabelo. Nós vamos falar no próximo vídeo, que é o córtex. Então, a outra progressiva, ela entra e trabalha dentro do córtex. Ok? Tá? Então, é isso. Cuidado. Tá bom? É proibido. Se a vigilância é progressiva como formal, dentro do seu celular vai te dar problema. Ok, pessoal? Então, tome muito cuidado ao utilizar esse procedimento químico. Conheça a procedência dele. Tá? Saiba realmente de onde ele veio. Como que ele funciona. Todo o testemunho do produto. Pessoas que já usaram, para os que você não venha a ter problema. Tá? Tudo que eu falei hoje, pessoal, são informações necessárias para que você venha a ser um bom profissional. Tá? Então, o que nós falamos hoje? Biossegurança. Tá? Falamos de EPI. Ok? Falamos de acidentes. Falamos sobre manuseamento de produto. Cuidado ao manusear produto. Você não pode estar comendo e fazendo procedimento químico. Cuidado. Tá? Você precisa, de fato, proporcionar um ambiente seguro para o seu cliente para que ele não venha a ter problemas. Ok? Falamos de fornecedores. Falamos de cuidados com formol. Tá? Agora, o próximo vídeo que eu vou estar gravando vai ser um vídeo que nós vamos estar falando de tricologia. O estudo do fio do cabelo. Tá? Eu gosto de falar que a tricologia é a matéria-prima onde você vai fazer a sua arte. Tá bom? Valeu. Tudo de bom para vocês. Vou estar à disposição de vocês. Tá? Até a próxima. Tchau.